O Major Ricardo Almeida, que comandou a Polícia da Cidade de Corobatá, comandou recentemente o pilotão lá da Cidade de Pedreiras. Hoje, Major Ricardo é o novo comandante da Polícia Militar da Cidade de Caxias. Ele assumiu o cargo na última terça-feira. Eu quero agradecer à Secretaria de Estado de Segurança, à Secretaria Pública de Estado de Segurança, que nos enviou um convite para a cerimônia do Ricardo Almeida lá em Caxias. Muito obrigado. Felizmente não deu para a gente comparecer, mas entramos em contato com a assessoria do Comando da Polícia Militar da Cidade de Caxias, que não passou todas as informações. Ricardo Almeida agora vai comandar mais de sete cidades na região de Caxias. Desejar boa sorte para ele. Pois é, Secretaria de Segurança Pública, que nos enviou o convite para a cerimônia de posse do novo comandante do 19º BPM lá de Caxias. É o nosso comandante Ricardo Almeida, que já passou por Coruatá, formou família aqui na cidade de Coruatá. É genuinamente, segundo ele, coruataense. Manda um abraço ao nosso amigo e desejar boa sorte para ele. Depois que acalmou aquela região de Pedreiras, no trânsito... Ele primeiro acalmou o trânsito de Coruatá, junto com o Rones Miranda, naquela época que era o chefe do departamento de trânsito. Foi para Pedreiras lá, amenizou a situação da violência, porque lá mata o cara lá, pagando de duas vezes naquela região de Pedreiras lá. Prendeu o bandido, assaltante de banco, tudo acalmou lá. A Secretaria de Segurança Pública do Estado enviou agora Ricardo Almeida para Caxias. E a gente espera que um dia ele possa voltar para Coruatá, porque ele disse que já se sente coruataense há muito tempo. Sucesso! Que Deus o proteja! Obrigado.